O programa Consciência Espírita volta para você. Com muita satisfação, aqui na sala do Consciência Espírita, nós estamos recebendo o radialista Alexandre Anselmo, uma autoridade em comunicação espírita pelas ondas do rádio e da internet. E nós vamos aproveitar a presença dele, nós falamos de Humberto de Campos, esse grande escritor brasileiro, que continua escrevendo do outro lado da vida, porque o que a gente faz aqui, a gente faz lá. A vida continua. Eu vou pedir para o Alexandre Anselmo falar para nós um assunto muito interessante, principalmente aqueles veteranos que estão nos assistindo, que conheceram uma grande artista do cinema, Marilyn Monroe, aliás, um ídolo inesquecível de todas as gerações. E Humberto de Campos, acredite se quiser, encontrou-se com Marilyn Monroe em espírito, no mundo dos espíritos, e fez um relato. Vamos falar sobre isso, Alexandre? Pois é, está no livro Estante da Vida, acho que eu vou mostrar aqui, dá para pegar. Estante da Vida, de Irmão X, o livro da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e um livro de crônicas. Então, como eu faço lá no Bom Manhã... Então, faz de conta que nós estamos no Bom Manhã... No finalzinho do programa, entra aquela vinheta, Boa Manhã, Momento X, e aí eu faço aquela narração, a gente vai fazer aqui um trecho, dar uma puladinha assim, porque é um pouco extenso. Então, chama-se Encontro em Hollywood. Caminhávamos alguns amigos, admirando a paisagem do Weishower Boulevard em Hollywood, quando fizemos parada ante a serenidade do Memorial Park Cemetery entre o nosso caminho e os jardins de Glendale Avenue. A formosa mansão dos mortos mostrava a grande movimentação de espíritos libertos da experiência física, e entramos. Tudo no interior, tranquilidade e alegria. Os túmulos simples pareciam monumentos erguidos à paz, induzindo a oração. Entre as árvores que a primavera pintara de verde novo, numerosas entidades iam e vinham, muitas delas encoradas, ou melhor, escoradas umas nas outras, à afeição de convalescentes, sustentadas por enfermeiros em pátio de hospital agradável e extenso. Numa esquina que se alteava com o terreno, duas laranjeiras ornamentais guardavam acesso para o interior de pequena construção que hospedava cinzas de muitas personalidades que demandaram além sob o apreço do mundo. E aí ele vai discorrendo aqui sobre... Aí ele está no cenário. Está no cenário. E agora... Há um canto ali, a inscrição Mary Morel, que nasceu em 1926, desencarnou em 1962. E surpreendido, perguntei a Clinton, um dos amigos que nos acompanhavam, estão aqui os restos de Marilyn, a estrela do cinema, cuja história chegou até mesmo ao conhecimento de nós outros, os desencarnados de longo tempo no mundo espiritual? Sim, respondeu ele, e acentuou com expressão significativa. Não se detenha, porém, a tatear-lhe a legenda mortuária. Ela está viva e você pode encontrá-la aqui e agora. Meu Deus do céu. Imagina a emoção dele de saber que ele vai poder encontrar com Marilyn. E aí trava-se aqui um diálogo dele no encontro dela. E nesse diálogo diz assim, mais ou menos, aqui. O diálogo já prosseguindo de outra parte. Que fala-se de uma experiência fracassada. E uma lição, talvez, em que lhe poderia ser útil. A sua vida influenciou muitas vidas e estimaríamos receber ainda que fosse um pequeno recado de sua parte para aqueles que lhe admiraram os filmes e que lhe recordam no mundo a presença marcante. E quem gostaria de acolher um grito de dor? Quem gostaria? A dor instrui. Foi mulher, como tantas outras, e não tive tempo e nem disposição para cogitar de filosofia. Merlin respondeu. Exatamente. Mas fale mesmo assim. Ele queria que ela dissesse. Bem, diga então às mulheres que não se iludam a respeito de beleza e fortuna. Olha aí, olha aí. Vamos repetir. Os ensinamentos. Diga então às mulheres que não se iludam a respeito de beleza e fortuna, emancipação e sucesso. Isso dá a popularidade. E a popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral incessantemente no circo do cotidiano. Meu Deus do céu. Que ensinamento. Meu Deus do céu. Isso depois... E a humildade dela. Exato. Mas é pena que sempre é depois da transição que a gente descobre ou desperta para essas grandezas da escritualidade. Mas volta com propósitos reforçados. Exatamente. Eu tenho certeza que Mellin retorna. Ela retorna talvez no meio artístico, mas com novas ideias. Exato. Eu creio também que... Mas continua, continua. Então vamos lá. Admite desse modo que a mulher deve permanecer no lar de maneira exclusiva? Não tanto. O lar é uma instituição que pertence à responsabilidade tanto da mulher quanto do homem. Mas é Mellin Monroe falando. Olha aí. Exatamente. Olha aí, gente. O lar é do homem e da mulher. A mulher não foi feita para ficar full time em casa. O dia inteiro em casa. Quero dizer, continua, que a mulher lutou durante séculos para obter a liberdade. Agora que a possui nas nações progressivas, é necessário aprender a controlá-la. A liberdade é um bem que reclama senso de administração como acontece ao poder, ao dinheiro, à inteligência. E aí ele fala, pensei alguns momentos, ela diz, pensei algum momento na fama daquela jovem, aliás, ele diz, pensei alguns momentos na fama daquela jovem que se apresentara à terra inteira, dali mesmo, em Hollywood, e a juntei. Miss Monroe, quando se refere à liberdade da mulher, você quer mencionar a liberdade do sexo? Especialmente. Olha, Humberto de Campos, ele está na lista mesmo. Exatamente. Ele tocou num ponto delicado. Exato. Que ela sabe ter como provocar o entrevistado. Para inclusive motivar. E ele pergunta por quê? Concorrendo sem qualquer obstáculo ao trabalho do homem, a mulher, de modo geral, se julga com o direito a qualquer tipo de experiência. E com isso, na maioria das vezes, compromete as bases da vida. Agora que regressei à espiritualidade, compreendo que a reencarnação é uma escola com muita dificuldade de funcionar para o bem. Toda vez que a mulher foge à obrigação de amar nossos filhos, a edificação moral aqui é chamada. A edificação moral aqui é chamada. Deseja dizer que o sexo, aí ela continua, pode ser comparado à porta da vida terrestre, canal de renascimento e renovação, capaz de ser guiado para a luz ou para as trevas, conforme o rumo que se lhe dê. Meu Deus do céu. Coisas que a gente já tem estudado, coisas que a gente ouve no centro espírita, no dia a dia, relatos de pessoas que chegam até nós nos atendimentos fraternos e nós ali estamos ali para auxiliá-la, buscar um caminho, a retomar, porque a dor é a retomada ao trilho da vida. No momento da dor, se a gente saiu daquele trilho, a gente é agora, que a gente desperta e vai voltar para a nossa caminhada. Alexandre Anselmo, graças a Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier, só um trechinho aqui para a gente refletir. A gente enxerga a vida de outra maneira. Eu era uma criança indo trabalhar na época em que crianças trabalhavam, isso já faz muito tempo. Ainda acontece. eu trabalhava na redação do jornal Última Hora em São Paulo, na Avenida Prestes Maia, e a manchete do nosso jornal, que era nosso, a gente ajudava a fazer, a manchete do jornal, imagina, uma criança, a manchete, letras garrafais, Marilyn morreu. Então, hoje eu posso dizer, Marilyn não morreu, ninguém morre. E do outro lado da vida, nós continuamos vivos, fazendo projetos para continuar. Olha, comunicação espírita jovem é com o Alexandre Ancel. Eu queria que você olhasse para aquela câmera, conversasse com os jovens que estão em casa, explicando para eles a importância do espiritismo e dando algumas sugestões para quem quer se iniciar na televisão, no radialismo. Nossa, aos jovens, eu vejo os jovens buscando muito o centro espírita, e talvez algumas alguma maneira ainda de se ter o tratamento com o jovem precisa ser modificada. Porque muitos jovens às vezes acabam saindo, deixando o centro espírita, porque não encontrou às vezes um espaço para desenvolver aquilo que ele deseja. E precisamos deixar, sim, o jovem fazer a sua parte, executar tarefas. É muito bonito o jovem fazer o teatro, participar do coral, mas é muito bom que nós deixemos também o jovem participar das decisões do que vai ser feito na casa espírita. Então, isso vai mais para quem está aí dirigindo os centros espíritas, para que o jovem tenha mais essa liberdade de atuar realmente. Quanto ao rádio, à comunicação, os cursos de comunicação que tem nos seus estados, aqui em São Paulo também tem alguns, começar fazendo um curso de locução, de radialismo, para ter o seu registro de rádio, para poder trabalhar na mídia como um locutor, um jornalista ou locutor, ou se quiser trabalhar na televisão também. Então, o caminho é sempre esse, se profissionalizar para poder prosseguir nessa tarefa de comunicação. Claro que, enquanto comunicador, como nós fazemos na Rede Boa Nova de Rádio, não tem, a maioria não são comunicadores voluntários e não profissionais do rádio. Agora, para ser um profissional é preciso estudar. Alexandre Anselmo, nosso muito obrigado, que Deus o abençoe, ele dê muita saúde, muita força física e espiritual para você continuar irradiando o espiritismo. E nós continuamos irradiando o espiritismo no nosso próximo programa, Consciência Espírita, com a sua audiência crescendo a cada semana. e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL